O que você tentou fazer com essa escalação e qual a sua parcela de culpa nesse resultado de hoje? Me encanta porque você é um que pergunta sempre o mesmo. Obrigado. Você tem que saber que nós estamos nos três torneos. Então, o primeiro que temos que fazer antes de fazer uma formação, temos que trabalhar muito bem e pensar que temos que competir nos três torneos. E como dentro de três dias, porque o calendário é tão apretado, que temos que gestionar muito bem o que é o esforço dos jogadores. Porque senão existe a possibilidade de que não chegues a nenhum dos finales que temos que jogar. Mas hoje o Flamengo, muito bem primeiro tempo, superior a nós, criando muitas situações e não concretá-las. E no futebol pode passar. O segundo tempo mudamos, melhorou um pouco o equipe, mas também criando mais situações. Também o Flamengo, mas também tivemos três ou quatro. Nada mais que podíamos ter concretado. Também as nossas foram muito claras. E no futebol, quando tens situações e não as concretas, se é um mata-mata e tens dois partidos para jogar, lhe dá a chance ao adversário. A nós nos dieron a chance agora. Jogamos de local, com a nossa gente. Já lhe temos ganado ao Flamengo no Brasileirao. E existe a possibilidade também que lhe podamos ganhar na próxima que vem. Boa noite, Lucas, da Rádio Guadalhos FM. Você falou nesse finalzinho sobre essa chance que o Flamengo acabou dando por desperdiçar algumas oportunidades de gol. No final, no saldo geral, dá para falar que o Corinthians saiu com um bom resultado aqui do Maracanã, diante até do contexto que foi o jogo, e de quão difícil é atuar também aqui contra a equipe do Flamengo? Decide que o resultado pode haver sido... Não, o resultado pode haver sido mais amplo a favor do Flamengo. Mas... Tuvieron ocasiões e não as concretas. Nós... Há partidos que temos jogado em nossa casa e de visitante e temos criado muitas situações e não as concretas. Le dá a possibilidade ao adversário que, jogando na revancha, te possa ganhar. Não, eu acho que para nós é positivo, porque poderia haver sido mais amplo o resultado. Então, não dizemos que tivemos grandes chances, mas tivemos três ou quatro que podíamos ter concretado. Mas isso nos permite estar vivos para o que vem. Ramon, boa noite. Luan Siqueira, Rádio, Crack Neto. Queria te perguntar, principalmente, ainda sobre as suas escolhas, para o começo do jogo, sobre o Héctor Hernandes, a escolha do Iroberto, artilheiro do Corinthians da temporada, no banco, exclusivamente pensando no jogo de sábado, pensando no confronto contra o Internacional, que hoje o Iroberto entrou só no intervalo, e o Héctor Hernandes, que vinha tendo poucas oportunidades, hoje foi o titular. É o que falou anteriormente, Ramon. A gente tem que manejar muito esse esforço, porque tem muitos jogos, o calendário é complicado, e Iroberto venia de jogar quatro partidos, 90 minutos. E o Héctor estava bem, obviamente que a falta de continuidade de partidos, mas sei que é um jogador que não pode dar muito nois, não é fácil na situação dele jogar um jogo cada tanto, vem da lesão, mas é um cara que nós sabemos que pode ajudar muito. E por a escolha do Iroberto foi essa, que jogou quatro jogos, e o sábado a gente sempre falamos que é a prioridade do Brasil. E lá, nós vamos competir até o final, nos três frentes, porque esta camisa merece isto, mas é a prioridade, nós temos que reforçar e reservar o melhor time possível para o Brasil, em geral. Acontece o que acontece, mas a gente tem que... Foi por isso a escolha. Emiliano Ramon, aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão, boa noite. O Corinthians fez um primeiro tempo muito abaixo, até os 30 minutos, e a primeira finalização de fato, são as 40 com o Garro, e uma jogada que não foi nem criada, foi um bate e rebate, sobrou para ele na entrada da área, e ele acabou finalizando. Por que o Corinthians fez um primeiro tempo tão abaixo, um segundo tempo muito melhor, e o que vocês esperam do Corinthians no jogo de volta, pensando nesse segundo tempo, e na torcida que ficou cantando até o final? Não, acho que... Aqui no Brasil, o que aprendemos nós é que local é local. Então, eles aproveitaram muito bem o primeiro tempo, foram muito superiores a nós. Que tem um rival também que joga, não é que nós fazemos... É Flamengo, é um time grande ao mesmo nível que o Corinthians. Então, acho que eles encontraram melhor a posição, e sobre todo os espaços. A gente estuvo dificultado no primeiro tempo, mas depois no segundo tempo, acho que se equilibrou um pouco mais. Eles foram ainda superiores também no segundo tempo, mas, como falamos, nos dieron uma vida mais, e a gente vai jogar em casa diferente. Eles aproveitaram muito bem, por aí tinha que ser um resultado um pouco mais abultado, mas nos dieron uma vida, e a gente vai ir em casa, e vamos tratar de brigar, como sempre. Olá, tudo bem? Boa noite, boa noite. Já pensando no jogo da volta, e pensando um pouquinho do lado da arquibancada, do torcedor, é claro, a minha linha de raciocínio é nesse sentido. O que interfere, se é que interfere vestiário, é a condução da mudança de data estabelecida até o momento. Se vocês conversam sobre isso, se isso de alguma forma faz alguma ação dentro do vestiário, seja ela positiva ou não, que vocês conversem com isso, com o elenco. Obrigado. O calendário, já, Fabinho acho que falou tudo o que tinha que falar do calendário, não nos parece sério tudo o que aconteceu, mas a gente é profissional, tem que jogar de todo jeito, nós não podemos fazer nada. O único que podemos fazer é seguir trabalhando e arrumar o time o melhor possível para jogar o calendário tão difícil que a gente tem, porque acho que é uma das... de que estamos juntos em três competições assim, tão intensamente, é difícil, às vezes, manejar os esforços, mas já não tem mais nada para fazer. Esperemos que... não sei se ainda há possibilidade de que mude ou não mude, que seja o correto, nada mais. Mas nós não podemos fazer nada e simplesmente trabalhar e seguir arrumando o time para que seja o melhor possível. Miliano, Ramon, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Eu queria que vocês falassem da questão fundamento do time do Corinthians, que errou muitos passes durante a partida toda, né? Acho que isso deve ter incomodado vocês bastante, assim como incomodou o torcedor do Corinthians por esses erros, né? E eu queria também que vocês comentassem a opção pela saída do Igor Coronado, que talvez tenha sido o melhor jogador da parte ofensiva do Corinthians no primeiro tempo. Muito obrigado. Não, eu creio que, por aí, a ideia nossa era pensar, pensamos, que íbamos com Coronado e Garros, podíamos ter muita mátenência, mais jogo, mais profundidade, mas o adversário não superou. Não superou a intenção nossa e a decisão foi nossa em querer jogar com esses dois jogadores. Por aí, as características não são de marca, mas sim de jogo para o profundo. Juega muito bem em ataque, e por aí não custou, porque eu tinha muito boa tendência, era muito profundo, mas são experiências que não servem. Falamos com o equipe, com os jogadores, que quando ocorrem essas coisas, por aí, é um erro nosso, não dos jogadores. Eu tenho que agradecer ao equipe, porque teve uma entrega, teve um segundo tempo, também teve uma entrega, teve uma actitude, nunca se rendiu, e isso nos permite uma pequena chance para o partido que vem. Boa noite, Deus que tira um portal muito de mão. Duas perguntas, primeiro, pegando também até o gancho do amigo aqui, questão de fundamento, se num jogo como esse de Copa, ou por exemplo, o primeiro jogo que às vezes as oportunidades são poucas durante a partida, se a falta de capricho de repente ali no final, no último toque, em algumas oportunidades que o Coen já teve, se isso incomoda vocês ou preocupa para jogos como esse, que o Coen também está na Sul-Americana, e às vezes jogos que você tem pouca oportunidade. E também perguntar para vocês se, por exemplo, no primeiro tempo já identificando que ali as coisas não estavam acontecendo e parecia que os gols do Flamengo podiam sair um atrás do outro ali, se não pensou em nenhum momento em uma alteração logo no primeiro tempo ali, visto que as coisas não estavam dando muito certo. Obrigado. De capricho, a gente já sabe, aconteceu com Fortaleza também, que acontece até uma noite que não é a ideal para o time. Enfrentamos um grande rival, foi superior a Noiz e não há muito que falar. O Chimi vem fazendo muitos gols, porque acho que tem uma estadística de que nos últimos seis jogos fizemos muitos gols e é isso. Não há muito mistério nisso. Hoje não tivemos o Bajo no primeiro tempo, eles foram superiores. E qual é a outra pergunta? Não, do primeiro tempo, não, não, não. A você se te cruzou? Não, não. Não, não. Em nenhum momento falamos de mudar nada no primeiro tempo, porque era questão de aguentar, de sufrir. A gente tem que acostumbrar a sufrir também, porque vai acontecer, vai acontecer, eu vejo que a gente está superada e tem que acostumbrarse a isso também. Veníamos, já éramos, veníamos sendo muito superiores aos rivales, ainda em Flamengo lá. Mas hoje nos tocou sufrir e tem que aprender a sufrir também. e o time acho que respondeu, não sendo o time que a gente pretende, mas como falou o Ramon, é erro de nós. Boa noite, Ramon, Emiliano, prazer em revê-los, Cícero Mel, da ESPN e dos canais Disney. Uma coisa ficou clara para todo mundo que viu o jogo hoje, se não fosse o Hugo Souza hoje, o Corinthians teria saído daqui eliminado, poderia ter perdido de 4, 5, porque foi o que o jogo mostrou, o Hugo Souza foi o grande nome do jogo, com grandes defesas. Só te permito a dificuldade de você quando você disse que os dois times são iguais, são do mesmo nível, os dois clubes são muito grandes, mas os dois times tem uma diferença, um desnível muito grande, e isso não sou eu que estou dizendo, o time do Flamengo é muito superior ao Corinthians. Mas como o Corinthians está vivo ainda com esse 1x0, o que mudar em 15 dias para que esse time do Corinthians reverta essa situação jogando em casa, tanta diferença técnica entre os dois times e o Corinthians tendo que sair ainda para buscar uma vantagem de 2x0 no tempo normal. Boa noite. Primeiro, primeiro, que Flamengo tem só a Copa do Brasil para competir. Só isso. Então, quando te toca só jogar, põe todo o time que tens, todo o equipamento que tens. e nós tivemos que gestionar porque jogamos dentro de 3 dias o Brasil de 1x0, temos chance a alguns jovens para que podiam competir, para que podiam jogar e reservar alguns jogadores para jogar o partido tan importante com o Internacional. essa, eu acho que é a diferença neste partido. Que nós não tivemos a chance de que juegue Yuri, que juegue José, que juegue Carrillo, que não jueguem... Tuvimos que gestionar para poder jogar. Hoje foi uma diferença muito grande em o táctico e no jogo. Mas em calidad de jogadores, não sei. Há que ver. Falta muito tempo, falta muito... Temos que jogar a revancha, nos vão ganando 1x0 e nós, de local, somos bravos. Nós jogamos, pressionamos, somos terribles. Así que vai ser un lindo... A volta vai ser um lindo partido com o Flamengo. Vão ver, porque vamos a poner todo o melhor nesse partido. Eu acho que, o que mudar para ter chance, sua opinião também. E acho que, um mês atrás, a gente ganhou e ainda não está... o elenco completo, como a gente tem agora. Não coincido com você. Eu valoro muito, você sabe que respeito muito você, mas acho que, mano a mano, a gente tem um grande elenco. E são dois, os melhores dois times do Brasil. Então, aí vamos ver. Tem chance eles, tem chance nós, mais... mas... não há muito que mudar, porque não pode ser que a gente fale que por um jogo venimos fazendo um setembro quase perfeito. Quase perfeito. Mas, a gente acredita muito no time que temos nós e não conhecido com você. Ramon, Emiliano, boa noite. Yuri Duque, do BTB Sports. queria até pegar um gancho nos questionamentos dos amigos, em referência até mesmo às oportunidades de gol que o Corinthians perdeu ao longo do jogo. E queria destacar um jogador que está fazendo falta nesse ataque corinthiano, que é o Tales. Primeiro, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a volta dessa partida contra o Flamengo na Neo Química Arena. Se teremos o Tales, se você puder trazer alguma atualização, vocês que estão no dia a dia em relação a ele. E até mesmo, analisando de maneira técnica, a importância que o Tales faz nesse elenco do Corinthians e a ausência dele. Qual a diferença que fica assim em relação às peças que vocês têm hoje no elenco? Obrigado. Por sorte, se está recuperando muito bem. Já para os próximos partidos, seguramente, já vai ter o alto. Estamos contentos porque se está recuperando bem. Estamos tendo uma boa recuperação. Así que no tramo final, esperemos ter o equipo ao completo. Boa tarde. Boa tarde. E aí Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.